A reunião aconteceu no próprio Hospital Nossa Senhora Auxiliadora e durou cerca de três horas. Nossa equipe de reportagem conversou com a Superintendente Regional de Saúde, que disse que a proposta do encontro foi encontrar uma solução para que o PAN não fique de portas fechadas na cidade. O termo de ajuste de conduta, o TAC, também foi assinado. Cada município se comprometeu a repassar mensalmente recursos para o funcionamento do PAN. Os pontos discutidos foram os repasses dos municípios, a forma de atendimento que estava sendo feita do não atendimento, na verdade, de alguns casos e alguns municípios e nós chegamos num consenso assim, que todos os municípios irão fazer um repasse, pois nós temos ainda municípios desses que não fazem o repasse para o hospital e cobram alguns atendimentos. Aí alinhamos tudo e é isso que vai ser cobrado amanhã na reunião. O TAC foi assinado sim, agora nós estamos aguardando a constituição da comissão interventora por parte do Ministério Público, para acontecer a intervenção direta. O PAN, eu acredito que vai voltar a funcionar e assim, eu espero que o mais breve possível, porque ele não fechou totalmente, só foram estabelecidas algumas prioridades. A nossa intenção não era nem do jeito que estava, é melhorar, já que nós vamos estar perante o Secretário da Saúde, porque a regional está aqui para defender os direitos dos nossos municípios aqui e nós vamos defender esse direito perante o Estado. Não adianta continuar funcionando da forma que estava, nós precisamos de melhoras, priorizar o atendimento. O vice-prefeito de Caratinga, doutor Giovanni Correia, disse que a situação do município de Caratinga já está definida. Os pacientes de urgência e emergência continuarão sendo atendidos no Cazu até a construção de um novo pronto-atendimento municipal. Ficou definido, nós fizemos uma reunião agora com representantes da micro-região, onde estivemos presente Caratinga e os demais 12 municípios, e ficou que o nosso atendimento de pronto-atendimento será feito lá no Cazu, e o pronto-atendimento dos municípios vizinhos serão realizados aqui no hospital. E a retaguarda de Caratinga continua sendo hospital, nós continuamos tendo convênio com o hospital, lá é apenas o atendimento ambulatorial que está sendo realizado. Foi uma surpresa para todos, pegou todo mundo rapidamente essa questão de ter que mudar o local do atendimento. Então agora nós estávamos com a representação dos 12 municípios mais Caratinga, ou seja, toda a micro-região, então ficou bem definido que o Cazu vai atender o pronto-atendimento de Caratinga, o hospital vai atender o pronto-atendimento dos demais municípios, e o hospital continua sendo a retaguarda de internação e de urgência para os municípios vizinhos e para Caratinga.